18 minutos em Mato Grosso do Sul. Coluna Mover, com Melissa Tamassiro. Oi, Mel, bom dia. Oi, Dani, bom dia, bom dia, ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo nessa festa aí com vocês? Ai, tranquilo, né, Mel, mas muito frio. Dá uma coisa esquisita, né, Dani? Não sei se é pra dar um capote assim na gente, não é? Tipo, a natureza tá dando essas dicas, assim. Eu acho que sim, uma mensagem. Eu passo o programa inteiro reclamando quando tá frio. Eu viro reclamona também. Eu tô aqui dentro de uma cápsula, se eu puder dizer assim, com um vento muito quente, muito bom, só pra eu, tipo, dar uma distorcida na minha mente, que lá fora tá o sol. Tô fingindo isso, viu, Dani? Na bolha, né, Mel? É, é na bolha. Ô, Dani, e falando em... Desculpa, te cortei, fala. Não, eu ia te perguntar, justamente sobre o tema do bate-papo de hoje, se dá pra falar de política com criança. Será que dá? Eu não sei. A gente é tudo criança, eu tô achando que dá, Dani. A população, tudo um bando de criançada brigando, por aí eu tô achando que dá, né? Ó, a gente tava comentando, né, Dani, 16, dia 16 de agosto, foi a largada do começo oficial da campanha política, né? Tipo, já liberando pra internet, começa só dia 26 de agosto, eu tô falando eleitoral para a rádio. Dani? Isso, isso. É, o pessoal já tá nas ruas aí, já pode pedir voto agora, né? Já tão aí caminhando pelas cidades em busca do eleitorado. Você sabe que essa coisa de pedir voto, é, antes, não podia, né? Antes dessa data, não podia pedir voto, né? Não podia fazer campanha, porque era campanha eleitoral antecipada, certo? Isso. É, então o que que eram todas aquelas reuniões? Milhões de reuniões que já estavam acontecendo. Eu não sei, gente, se pra gente adulto é difícil entender esse pode ou não pode de mentirinha, Dani, Eu tô achando que quem sabe pras crianças pode ser mais esclarecedor se elas estiverem mais esclarecidas sobre o sistema político. O que que você acha, Dani? Eu acho, Mel, eu acho que dá sim. Eu comecei com essa pergunta pra você, mas eu acho que realmente é possível conversar sobre isso com as crianças. É claro, com a linguagem correta, usando os exemplos, né? Mais adequados, mas dá sim. É, e se tem um segmento que traz linguagem correta, acho que você usou, assim, a frase precisa, Dani. A indústria criativa, cara, de verdade, tipo assim, eu fico puxando o saco só porque eu sou desse segmento, mas não é puxação de saco, é que nem mãe quando fala, ai, não é porque é meu filho, não, mas é que é bonito mesmo. Mas é bonito mesmo, porque a indústria criativa consegue produzir muita coisa pra desmistificar a linguagem. Faz isso com a ciência, faz isso, enfim, com produtos que são difíceis, às vezes, de vender no mercado, não seria diferente com essa coisa muito complexa da política que poderia ser mais simplificada se a gente tivesse mais gente de bom senso. E eu tô trazendo aqui três indicações, na verdade quatro, mas eu vou primeiro listar três, muito focadas em fazer essa introdução preciosa de entendimento pra molecada. Posso soltar aqui as dicas, Dani? Claro, Mel. Eu só queria, assim, pedir a você, talvez não se mexer tanto, porque a gente tá conseguindo te ouvir super bem, mas tem um chiadinho às vezes, tá? É, tá bom, tá bom. É meio esquisito, né? Dá umas interferências. É, talvez você esteja perto aí de algum equipamento que esteja dando uma interferência, o computador, não sei. Dê uma afastadinha aí. Olha, que coisa. De fato, o meu escritório fica muito perto de uma antena, de uma antena de transmissão. Eu acho que pode ser isso. Então, eu vou tentar fazer, assim, bem limpo, né? Dentro de uma comunicação limpa. Vamos lá. Ó, três dicas legais, tá? O Fim do Recreio, que é um curta de ficção, produzido em 2012, que é sobre estudantes de uma escola que se mobilitam depois que descobrem que um senador tá tentando aprovar uma lei pra acabar com o recreio. Fantástico pra molecada, fantástico. Tem um outro, que é uma websérie, produzida em 2016, que explica certinho como é que funciona o sistema político brasileiro. São cinco episódios no YouTube dentro de um canal que se chama E Eu Com Isso? Cara, é pra criança, é uma animação, é muito bom, mas, na verdade, é pra gente adulto. Pra gente rever o poder de cada poder nosso dentro desse sistema político. Depois eu venho com Tito e os Pássaros, que é um filme, um desenho animado de 73 minutos, produzido em 2018, que traz, Dani, uma epidemia perigosíssima que assombra a população. Qual epidemia que é essa? A epidemia do medo. No Tito, que é o personagem principal, ele busca a cura desse surto. E aí, nessa jornada, que ele vai enfrentar o sensacionalismo, as fake news, o ganho político às custas das catástrofes pra salvar os eleitores, na verdade, não, os moradores desse surto de manipulação através do medo. Essa produção traz, nas vozes, o Matheus Solano, a Denise Fraga e o Matheus Nestergaes, vários outros artistas aí fazendo a dublagem. É fabuloso. E falar em fabuloso, eu vou trazer uma última dica, que é uma fábula, que é a Revolução dos Bichos, Dani. Não é pra criança, mas eu vou colocar meu filho pra ler. Ou é pra criança, sim. Revolução dos Bichos foi escrita em 1945, no início da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que 80%, pelo menos, dos nossos ouvintes, nessas minhas estatísticas, que eu não consigo provar nada, já leram Revolução dos Bichos, que é de George Worrell, que foi também o escritor do Big Brother, né? Mas não o Big Brother desse aí que a gente conhece da televisão. O Big Brother conceitual político, né? Revolução. Revolução dos Bichos, essa fábula, traz um levante de vários bichos de uma fazenda contra o tiranismo humano, que no final, eles vão se vendo livres aí das pessoas, dos seres humanos, mas não vão se vendo livres da mentirada, da geração política, de um bando de porcos que mentem o tempo todo sobre saúde, educação, segurança de todos, no fim, escondendo descaradamente os seus privilégios. Enfim, fica aí a minha dica. Eu tô falando que é pra criança e às vezes é pra criança do seu adulto, né, Dani, do nosso adulto, que precisa entender melhor sobre a manipulação que a gente passa, sobretudo, nesse período aí que a gente tá entrando de decisões de voto. Ô, Dani, você já leu algum desses, já leu Revolução dos Bichos ou viu algum desses filmes? Li Revolução dos Bichos já na faculdade, Mel, fui ler tarde, mas li sim, antes tarde do que nunca, né, maravilhoso. E aí, na Revolução, você não ficou revoltada, não lendo aquilo e se enxergando no meio dos personagens, dos cavalos, dos gantos? Tem obras que são atuais sempre, né, a gente se identifica, a gente percebe um cenário parecido com o que a gente tá vivendo, é impressionante como eles conseguem fazer isso. Vão passando os anos e essas obras vão continuando atuais. É possível identificar situações ali que estão acontecendo no momento. Ô, Dani, eu fico impressionada, a gente tá falando de livro, a gente tá falando de audiovisual, mas no final é tudo um teatro, né, porque a gente vai se vendo protagonista e passando por essas cenas o tempo inteiro, na sua esperança, daqui a 100, 200 anos, a gente se vê liberto pra poder ter bom senso nas nossas escolhas. E eu vou deixando aqui um beijo de votos de confiança, Dani, de que a gente vai conseguir sobreviver a essa campanha e também sair mais fortalecido pra, tipo assim, fazer as nossas avaliações, né, do que é fato, que é fake, e do que é verdade, e do que não é verdade sobre o nosso bem-estar, sobre as nossas lideranças políticas, né, Dani? Com certeza, Mel, campanha é sempre um momento pra reflexão, né? Obrigada pela sua participação, viu? Isso aí, obrigada, obrigada, Dani, obrigada aos meninos aí, obrigada, ouvintes, vamos lá, pra gente conseguir se esclarecer mais. A Indústria da Tifa ajuda você, ajuda as suas crianças, então vamos nessa, que é divertido, né, Dani? Ajuda as famílias inteiras, né? Bom dia, bom fim de semana, beijo. Obrigada, beijão. 10 horas e 27 minutos em Mato Grosso do Sul. Música